Alô, Cláudia! Alô, Cláudia! Canta do Campo Maior! Nós está em Pedro II Pila Chorra, inauguração Em nome de HS Sound Porque eu vou sair Porque no cara me passa Toda a dor é só que chega aqui Me derrubo lá na frente Tô correndo te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acelerada Só te passei meu celular Eu terei Aquilo que eu tive que sair da casa Eu tô ligado é que você Está me dando uma moral Até dizia que me amava Agora na mudada Se compor a faculdade No meu cursinho Eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Vou atrás, você na frente Toda a dor é pra te pegar Vou te esperar Pra gente fazer amor Eu só te peço Um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor Vou te esperar Pra gente fazer amor Eu só te peço Um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor O melhor forró do Piauí está aqui Vixe Maria diz E aí? É o mundo que recomenda Jajó, vai Vai, Jajó Vai, Jajó Vai, Jajó Vai, Jajó Mas recebeu o telefone Porque eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me der um grito lá da frente Vou correndo Se buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular E o interesse Aquele dia que te deixei de casa Eu tô ligada Que você já teve Ave Maria Jujuto tá aqui Agora tá mudado Você comprou na faculdade No meu cursinho Eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Vou atrás, você na frente Toda a dor é pra te pegar Vou te esperar Pra gente fazer amor Eu só te peço Um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Eu só te peço Um pouquinho de paciência A cama tá quebrada E não tem cobertor Vai, Jajó É hoje que eu só chego amanhã Você veio Ai, Andréia Beijo Bora, Lia Lia tá na subida Não pode, não pode Abraçar a galera da Telecel Se que eu quero acreditar aqui Galera da Mundo Digitão Tá bom aqui, né, mano? Uau Nossa, que isso? Peraí, peraí, peraí É o Jopinho, né? É o Jopinho É o Jopinho Bom dia, galera! Tá tudo bom, né? Maravilhoso Sejam bem-vindos À festa de reinauguração Do Vila Show O espaço aumentou A visão ficou maravilhosa E com certeza O lugar ficou bem descontraído também, né? Vila Show Puxa!